Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, Alisson Tonassi, voltando mais uma vez para a gente poder falar sobre Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Hoje nós estamos aqui voltando para a gente falar do livro dos Médiuns para Umbandistas. Estamos no capítulo 4, onde nós vamos falar dos sistemas. Kardec, quando começou a estudar o Espiritismo e observar os fenômenos espirituais, passou alguma coisa na cabeça dele. Várias coisas que vieram a se processar, Kardec precisou tentar entender se aquele fenômeno era um fenômeno verdadeiro ou um fenômeno falso. E aí ele começa a pensar em cima daqueles fenômenos e aí ele cria um sistema de observação. Dentro disso tudo, que eu falei que Kardec ainda estava analisando, ele começa a entender o seguinte. Ele fala o seguinte, os fenômenos espirituais, após a sua observação, você vai tentar entendê-los se eles são verdadeiros. Então, passa um sentimento de se eles são verdadeiros, ou seja, sentimento de dúvida quanto à sua veraticidade. Ou seja, você fica observando um fenômeno e você se pergunta, isso aí é algo verdadeiro? E da onde é a origem daquilo? Ou seja, se é verdadeiro e da onde vem? Ele continua, observando a veraticidade, sua origem partiu de princípios que levavam em conta a interpretação do observador das suas ideias pessoais, crenças, prevenções, daí muitas vertentes. Ou seja, muitas pessoas iriam observar o mesmo fenômeno e dentro dessas questões, baseado nas suas próprias crenças, pessoas iriam se manifestar mediante aquele fenômeno, pensando o seguinte, olha, isso aqui é verdadeiro por causa disso, disso e disso. Isso aqui é falso por causa disso, disso e disso. Então, ele vai tentar analisar esses sistemas. E aí, para que você entenda o fenômeno, a gente tem que saber que o fenômeno, ele decorre de duas circunstâncias. Ele pode ocorrer fenômenos de efeitos físicos, ou seja, aparições, barulhos, vento, uma porta que range, um som que é emitido, pedras que se movimentam, transporte de objetos daqui para ali. Então, existem os efeitos físicos e existem os efeitos inteligentes. O efeito inteligente, ele passa necessariamente por uma resposta inteligente, pelo cérebro de um médium. Então, por exemplo, eu vou fazendo uma pergunta para um guia espiritual e ele vai me responder. Vamos supor que eu fosse analfabeto e eu, incorporado nesse guia, fizesse uma carta como se fosse de uma pessoa da Academia Brasileira de Letras. Você começa a entender que há uma mente externa àquela que está fazendo a psicografia. E assim sucessivamente. Dentro desse processo todo, ele observou alguns sistemas. Pessoas que falavam que aqueles fenômenos eram, por exemplo, charlatanismo. Outros que achavam que aquele sistema era uma coisa de gente louca, loucura. Outras pessoas falavam que eram alucinações. Pessoas boas que não eram loucas, mas que de repente tinham uma propensão a observar determinados fenômenos e a própria mente dela criava determinadas alucinações que elas entendiam que aquilo era correto. Sistema do músculo estalante. O músculo estalante seria assim. A pessoa ou o médium ou os participantes de uma reunião que ocorria o fenômeno mediúnico estavam ali e de repente determinadas pancadas ocorriam. Algumas pessoas falavam que essas pancadas poderiam ser músculos que se contraíam e fariam esse barulho. Algumas falavam que ocorria de forma consciente a pessoa a ponto de querer enganar o outro fazer aquele barulho deliberadamente com esses músculos pela sua capacidade. e outras falavam que aquilo poderia até ocorrer de maneira inconsciente, certo? Outras pessoas atribuíam causas físicas ao fenômeno. Por exemplo, uma pancada. Ah, era o chão que dilatou e fez uma pancada. Ou um vento que passou e bateu uma porta. Então, atribuíam fenômenos materiais para aqueles efeitos espirituais que estavam sendo estudados e observados. Sistema dos reflexos. Nesse sistema dos reflexos, ele fala como se fosse um animismo. Que a pessoa entrasse num estado alterado de consciência, mas não havia espírito nenhum. Era ela própria que respondia por determinadas, por animismo seu. A alma coletiva. A alma coletiva é como se todas as informações estivessem no universo e você pudesse captar. E você fizesse parte desse todo. E dentro desse processo da alma coletiva, das informações, você conseguia captar essas informações. E esses fenômenos poderiam ocorrer por causa disso. Outros falavam sobre questões de sonambulismo. Pessoas que entravam num estado sonambúlico e poderiam fazer isso. Tudo querendo desmerecer os fenômenos. Outros falavam que era uma questão diabólica. Outros tinham um sistema otimista. Tinha gente que falava que era o diabo. E tinha gente que falava que era anjo. Aí, esse do anjo seria o sistema otimista. Sistema unispírita. Ou seja, era apenas o espírito da própria pessoa que estava falando. E o sistema multispírita. Vários espíritos estavam se manifestando ali. Então, seria tudo. Todos esses seriam os sistemas que Kardec estudou. Gradativamente, isso aqui, no decorrer do nosso estudo, nós vamos voltar a alguns elementos disso daqui. Mas, é só para a gente entender que existiam opositores na época que queriam dar um tom materialista a todos os fenômenos que estavam sendo estudados. E Kardec também, ele mesmo, achou que aquilo era um charlatanismo. Por isso que ele foi estudar. Então, Kardec, ele coloca também uma coisa muito importante. Que eu vou fazer a questão de ler. Não devemos ter crença cega. Aí, ele coloca aqui. Mediante a tudo que foi falado, nós temos que analisar. É, pode ser charlatanismo mesmo. Pode ser um sistema, sei lá, a pessoa está falando pela crença dela, acha que é um sistema diabólico. É o diabo. Vamos analisar. Kardec diz. Não tenhamos crença cega. De tudo se abusa. Pessoas abusam da crença e da religião e da boa fé. Aí, ele coloca. Se abusa até das coisas mais santas. Por que pessoas de má índole não abusariam, por exemplo, da nossa religião? Por exemplo, da Umbanda. E aí, ele coloca. Quando a gente já, dentro de um sistema desse, nós observamos tudo isso. Tentamos entender o fenômeno. E aí, dentro da nossa religião Umbanda, existem vários fenômenos. Usam-se elementos. Você vê a incorporação. Eles vão mexer com a tua capacidade emocional. Tua capacidade intelectual. Tua capacidade de conhecer e observar dentro do teu próprio físico. De repente, você obtém uma cura física. E aí, é importante nós entendermos de onde vem esse processo. Dos nossos guias espirituais. Não é o diabo. Não são anjos. São os nossos guias. Que trabalham com determinados elementos através de uma ciência espiritual. E aí, ele fala. Mas, cuidado com isso. Porque existem pessoas sérias dentro da nossa religião. Mas, existem as pessoas de má índole. Que podem querer ludibriar as pessoas de boa fé. Ele coloca aqui o seguinte. Por que que não abusariam? Aí eu vou dar do espiritismo. Mas, aí eu vou transcrever. Por que que não abusariam da Umbanda? A gente vê o tempo todo, pais de santo de poste, querendo trazer o amor e não sei em quantos dias. Dar dinheiro para as pessoas. Fazer a cura e obter recursos financeiros. Aí ele continua. Procuram para o seu próprio proveito. Se em nossos templos fazemos a caridade, se afasta as pessoas que querem tirar proveito e vantagem da nossa religião. Se nesses templos são cobrados de alguma forma, alguma condição financeira, aonde houver dinheiro, Haverá pessoas que terão ambiente propício para tentar se aproveitar da religiosidade. Uma das coisas, e eu gostei muito disso, que eu não tinha pensado, foi Kardec que falou. A não manipulação de recursos, ou seja, a cobrança de determinadas circunstâncias dentro da Umbanda, é uma defesa contra pessoas de maíndole, que querem fazer mal ou tirar proveito próprio daquilo que é sagrado e santo. Então é muito importante, meus irmãos, tentarmos entender que dentro da nossa religião não há cobrança. E desconfie de todo aquele que quer cobrar alguma coisa dentro da nossa religiosidade. Então, fiquemos com muito axé, meus irmãos, dentro dessa perspectiva. Vamos observar, não ter fé cega, observar todos os acontecimentos dentro da nossa religião. É quando o caboclo dá o seu brado, quando ele usa o charuto ou o elemento, há um porquê daquilo. Se alguém quiser te cobrar, cuidado, porque isso pode dar asa de manipuladores da nossa religião. Muito axé, meus irmãos.